Gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar uma casa aqui no condomínio Condado, aqui em Capão da Canoa. Uma casa com quatro suítes, mobiliada, decorada, aqui de esquina, condomínio consagrado aqui de Capão da Canoa. Casa com quatro suítes, 300 metros de área construída. Você vai ver que com 300 metros dá pra fazer uma bela casa, uma bela residência. Vamos lá conhecer comigo? Chega aí, então eu quero te mostrar. Aqui então a gente viu a garagem, aqui nós estamos acessando a casa diretamente no living. Olha só que linda, gente, essa casa prontinha. É só chegar e morar e ela tá com um preço bem bom, tá gente? Ela tá venda por R$ 2,580 mil, tá? Aqui é a nossa lareira, todo de branco Paraná, pé direito alto. Olha a altura aqui, gente. Linda a casa, lindo o pé direito. Então aqui é a nossa sala de estar, tá? Aqui na frente é a nossa sala de jantar, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, deixa eu fazer uma panorâmica aqui da nossa sala. Olha o tamanho desse living. Lindo, né gente? Eles tudo recebem imóvel de menor valor, na praia, serra ou capital. E se você gostou, tá gostando, deixa aquele joinha pra ver aquela força, não custa nada. Então aqui é a nossa sala de jantar, uma linda mesa. Lá atrás temos a nossa cristaleira. Aqui a gente tem um espaço gourmet com churrasqueira. Olha só que lindo. Todo de São Gabriel Preto. Olha só que top. Ó, gente, olha que bacana. Aqui a gente tem uma pia, uma torneirinha, uma tomada pra botar aquela caixinha pra um box na música, na hora do churrasco, né? Aqui a churrasqueira. E detalhe, tá gente? Olha só o que nós temos aqui embaixo. Temos o frigobar e também a nossa cervejeira. Ali embaixo, ó, é pra guardar o carvão e a lenha, tá? Gente, olha só que interessante. Aqui eu fechei toda a cozinha, toda ela tá fechada. Aqui atrás nós temos uma cozinha de apoio, quero te mostrar. Vem conhecer ela comigo, deixa eu abrir ela aqui. Olha só que legal. Abrir então toda ela, fica esse belo espaço aberto aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. E aqui a nossa cozinha, né? Aqui a nossa torre quente, ó. Forno, micro. Aqui então mais uma pia com duas cubas. Água quente. Aqui o nosso fogãozinho com top. Aqui a nossa geladeira, que aliás é uma bela cidade de baixaia aqui. Top. Grande pra caramba, né? Aqui no cantinho, nossa área de serviço. Além de ter acesso pro pátio, mas o pátio sobrou bem pouco, né, gente? Que é um terreno de esquina e a casa é uma casa grande. Então não sobrou muito terreno, tá? Quero te mostrar agora a suíte aqui embaixo. A suíte térreo. Vamos lá conhecer? Gente, comenta aí o que você acha dos meus vídeos. O que você, no caso, sugere ou o que você não gosta. Olha só que interessante. Aqui embaixo da escada ele fez um outro ambiente, ó. Show, né? Um ambiente de espera. E essas madeirinhas que separam esse ambiente, elas são reclináveis. Elas dobram, ó. Legal, né? Show de bola. Então aqui, gente, nosso lavabo. Prontinho. Pras visitas, pras suas visitas. Aqui, então, a suíte do vovô, como a gente fala, né? A suíte térreo. Olha só que interessante. Prontinha também. Já com box, com a cuba, sobre cuba. Aqui, então, nossa primeira suíte. É a suíte térreo. Casal. As aberturas, tá, gente? Aqui tá o controle. São todas elas automatizadas, tá? Então aqui, a gente tem um belo espaço já. Com os armários prontos. A TV prontinha. Ali, duas porras de guarda-roupa espelhadas. As gavetas. Beleza. Vamos conhecer, então, a parte de cima do imóvel, tá? Vamos subir. Vamos lá. Escada toda com vidro e aço escovado aqui, tá, gente? Que é alumínio. Toda ela revestida em mármore também. Subindo. Vamos lá. Olha só que piso bonito a gente tem aqui em cima. É um porcelanato que imita uma madeirada, né? Aqui, na primeira suíte dos... Aqui de cima. Parte dos fundos. Então, nós temos esse armário aqui já. Um corredor, ó. Bom pra guardar cobertor, né? Visita e tal. Então, entrando na primeira suíte de cima. Nossa segunda suíte. Olha o banheiro dela. Conhecendo agora, então, a segunda suíte. Aqui, ó. Cama de casal. Olha que legal a cabeceira dela. De laca. Bonita, né? Deixa eu te mostrar aqui. Então, ó. Televisão pronta. Guarda-roupa também. Né? O imóvel tudo prontinho. Essa é a nossa segunda suíte. Essa daqui da esquerda. É a suíte principal. Eu vou deixar por último. Vamos conhecer. Essa aqui da frente. Essa aqui tem uma sacadinha. Entrando nela aqui, então. Olha só que linda. Já com nicho. Olha que legal. Esse piso atrás que imita um gotejado. Show, né? Então, aqui é o quarto da nossa terceira suíte. Olha que baita cama, gente. Uma queen gigantesca. Também em laca. Lá também com os ledzinhos em cima. Aqui também com os armários. Com a TV. Prontinha, prontinha. Já com split. Todos os quartos já vêm com split. E aqui, meus queridos e queridos. Aqui tem um detalhe interessante. Que essa suíte. Ela não é a master. Mas tem uma bela sacada. De ter visto aqui pro condomínio. Dá uma olhada aqui. Ali é a avenida principal. Entrada do condomínio. Uma das principais aqui que dá acesso. E aqui a gente tem essa sacadinha aqui, gente. Olha só que show. Legal, né? Toda ela revestida. Do chão até o teto. Com esse porcelanato que imita madeira. E agora, meus queridos. Eu quero te mostrar a suíte master. Essa que tu vai se apaixonar. Linda, linda. Vem comigo então. Olha só. Essa é a quarta suíte. A principal é a suíte master. Olha o tamanho dela, gente. Ela começa aqui. Olha só que show. Quero te mostrar toda ela aqui, devagarinho. Pra você ter uma ideia legal do que você está vendo. Show, né? Já com split. Aqui a gente tem mais uma... Vamos botar assim. Um armário de vidro, né? Não entendi se é uma costaleira ou alguma coisa de decoração, né? E, gente, eu quero te mostrar agora a parte aqui do banheiro. Essa aqui é uma suíte com closet. E também tem, né? Uma banheira. Ficou legal esse detalhe de espelho aqui, gente. Como é que eu não apareço no espelho? Eu apareço sim, ó. Tudo bom? Vamos lá ver. Aqui é o closet, então. Olha só que show. Cabe bastante coisa. E aqui, então, é o banheiro dessa linda suíte. São duas cubas, masculina e feminina. Toda branquinha, clean. Os armários todos de vidro aqui, gente. Olha só que show. Todos com abertura clique. Chuveiro estilo cascata. Aqui a gente tem a nossa banheira de hidromassagem. Olha só que linda. Toda ela com granito branco do Paraná. E o granito branco absoluto com vista lá para a avenida. E aqui tem a parte, então, do lavabo dessa suíte. Show, né, gente? Gente, a casa está à venda, tá? Eu vou deixar aí embaixo aqui as partes técnicas do imóvel. E se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua semana, o seu dia e tchau.